Algo a ser observado, a coloração da virilha, se a barriga está bem coradinha, se não está com tons amarelados, isso pode acusar uma tendência a babesiose ou às vezes a leptospirose ou doenças hepáticas que atacam o fígado. Dê uma olhada do lado esquerdo do cachorro, olha ele por cima, vê se o lado esquerdo do cachorro não está inchado, porque se ele estiver com o baço inchado, a hora que você passar a mão ali na cintura do cachorro, você vai sentir que um lado está mais grosso do que o outro. É lógico que esse é um exame mais delicado, só com o tempo que você vai ter prática para perceber realmente se aquele cão está ou não com o baço inchado. Então treine com seus cães que estão saudáveis, o máximo que você puder, se você tem cães que estão todos saudáveis, tenha esse costume de sentir após as costelas do cão, como está, você não tem nada inchado. E quando um cão seu ou de um amigo passar por um problema desse, de inchaço do baço, peça lá o médico veterinário para te ensinar a fazer esse toque para você perceber. Isso também pode te ajudar a evitar problemas futuros. Obrigado. 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 Obrigado.